No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um super lançamento da Brother, multifuncional MFC-T4500DW. Confira comigo os diferenciais dessa super impressora. Trata-se de um multifuncional com funções de cópia, impressão e digitalização em formato A3. Impressão colorida em formato A3, pessoal. Baixíssimo custo de impressão pela utilização do sistema Refill Tank. Impressão sem utilização de cartuchos, até 6.500 páginas com preto e 5.000 páginas com colorido. Imprima facilmente usando seu dispositivo smartphone ou tablet. Até 50% de economia com papel usando o recurso de frente e verso automático. Muito mais facilidade e praticidade por impressão através de seu pendrive. Painel interativo touchscreen e conexões por rede e Wi-Fi. Fua!